Ecco ti qua, benvenuto, benvenuto na nova lezione in italiano. Eu sou Ana Paula, sou professora de italiano há muitos e muitos anos aqui no YouTube e hoje nós vamos estudar um texto em italiano. Vamos estudar tintim por tintim o que diz aquele texto. É um texto, é um artigo de um jornal que eu retirei falando sobre o tema do momento, falando sobre Round 6, que é a nova série da Netflix da Coreia do Sul, que está dando o que falar, que é meio que um thriller, uma série de terror. Então assim, o texto de hoje vai falar do que se trata, qual é o enredo dessa série e como que a gente vai ver isso? Estudando italiano. Então, para isso, eu peço que você continue aqui, deixe o seu like, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, comente, deixe seus comentários, a sua interação é muito importante para que o canal continue. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais também, no Instagram principalmente, estou lá todos os dias, no Facebook e eu tenho também um canal no Telegram que se chama Vita, os links são todos aqui embaixo na descrição, em que você pode receber por lá o material que eu deixo disponível, inclusive o dessa aula, ok? Então vamos lá, vamos ao texto. O jornal é La Nazione e fala sobre esse Round 6, que no italiano o título dessa série ficou Squid Game, sempre um nome em inglês, mas não sei porque aí no Brasil está Round 6 e na Itália ficou Squid Game. Então como que vai funcionar nessa aula? Eu vou ler o parágrafo, você vai simplesmente prestar atenção para que você treine o seu ouvido com os sons da língua italiana e vai fazer uma autoavaliação de quanto você consegue entender disso aqui que eu vou ler. E depois a gente vai ver cada palavra, cada estrutura aqui do italiano e o texto vai aparecer aí na sua tela. Então, ó, presta atenção. Se in questi giorni vedete post riferiti a Squid Game, sappiate che ne vedrete ancora e per diverso tempo. Indipendentemente dalla sua qualità o meno, la série Netflix del momento é regina del passaparola e está scatenando la curiosidade de muitos utentes do celebre serviço de streaming. Tanto que há escalado em poucos dias E aí, quando você consegue entender? Deixa aqui nos comentários mais ou menos o percentual de acordo com a sua autoavaliação, né? Fai unha autovalutazione De quanto sei riuscito ou de quanto sei riuscito a capire. 50%? 90%? 10%? 5%? 100%? Escreva aqui embaixo nos comentários e depois a gente vai continuar aí com essa autoavaliação, tá bom? Agora você vai ver na sua tela esse pedacinho de texto que eu li e a gente vai entendendo o que se passa aqui, o que está dizendo esse paragrafo. Então vamos lá. Se in questi giorni vedete post riferiti a Squid Game, sappiate che ne vedrete ancora e per diverso tempo. Indipendentemente dalla sua qualità o meno, la série Netflix del momento é regina del passaparola e está scatenando la curiosidade de muitos utentes del celebre serviço de streaming. Tanto que há escalado em poucos dias le classifiche de visione em diversos países, Italia compresa. É uma série sud-coreana que é stata concepita diversos anos atrás, mas que só agora vai em onda. Melhorou, né? Já deu pra entender um pouquinho mais. Come va? Se iri uchito, se iri uchita capir un po' di piu questa volta, verão? Agora vamos ver cada detalhe aqui das frases. Vou tentar ser rápido. A gente vê pronúncia e a gente vê significado, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você vai solucionar agora. Então, ó, Questi giorni, vedete. Olha aqui. Se em questi giorni, se nesses dias, sempre que houver i no final de uma palavra, seja um adjetivo, um substantivo, não estou falando de verbos, nesses casos, se a palavra terminar com i, significa que a palavra está no plural. No italiano não se usa o s para se referir ao plural, como a gente usa no português, né? Sacola, sacolas. No italiano é giorno, por exemplo, no singular, e giorni no plural. Então, se terminar com i, significa que é plural. Ó, então aqui nessa frase, se em questi giorni, se nesses dias, plural. Vedete poste referite a Squid Game, vocês virem posts que se referem a Squid Game. Sabe esse vedete aqui? Vedete? Está falando com vocês. O que é isso, vedete? É sempre o verbo vedere, mas referindo-se a voi. No italiano se utiliza o voi quando quer falar diretamente com mais de uma pessoa. Então, se quer falar com uma pessoa, só é tu. Mas se quiser falar com mais de uma pessoa, é voi. É como se fosse o nosso vocês. Ou o vós, que nós não utilizamos mais. No italiano se utiliza o voi. Então, é voi vedete. Por que que não está escrito aqui o voi? Porque não precisa. Porque não precisa especificar, não precisa colocar o pronome, porque já, o verbo aqui já indica quem é, né? Então, aqui, se nesses dias vocês virem, sempre o verbo ver, vederem, italiano, voi vedete, se vocês virem, poster, e ferite, a Squid Game. Essa palavra aqui, post, é uma palavra estrangeira. Então, não tem plural. Não é que é post, como eu disse, né? Terminando com i, é plural. Mas tem palavra, uma monossílaba, inclusive, ela fica invariável. Então, não fica post, ou posts, não. Fica post, singular ou plural. Um post, tanque post, ok? Então, se vocês virem, post, referite, aqui sim foi para o plural, referindo-se, né? Que se refiram, plural, né? Porque está falando, dei post, dos posts no plural. A Squid Game, sappiate, que ne vedrete ancora. Olha aqui, saibam, que vocês, vão ver, de novo. Sappiate, é o verbo, sabere, falando com voi. Saibam, saibam, significa saibam. Sappiate, que ne vedrete ancora. Esse vedrete também. É o verbo vedere, referindo-se a voi. Mas por que que antes você disse vedete, e agora é vedrete? Porque vedrete está no futuro. Então antes, antes era o que, se nesses dias vocês virem, tá? Virem. Sappiate, que ne vedrete, futuro, vedrete, voi, ne vedrete, futuro. Ne vedrete ainda mais. Ah, e esse ne aqui, que, ai meu Deus, esse ne, todo mundo fica sempre perguntando esse ne, porque esse ne causa confusão mesmo, né gente? O que que ele significa esse ne? Se refere, é só pra não repetir aqui, isso daqui, pôs serifericas quid game. Como já foi falado antes, então ele fala assim, sappiate, que vedrete, ancora, que cosa, e pôs serifericas quid game. Pra não repetir essa informação, se coloca aquele ne, tá bom? É o objeto que está tratando aquela frase. você vai acostumar com isso conforme você for lendo e ouvindo em italiano. Às vezes no começo é meio confuso, tal, vai ouvindo, vai falando, vai lendo, que você vai se acostumar com isso, com esse uso do mesmo. Ne vedrete ancora, você vai ver ainda mais, e por diverso tempo, e por muito tempo. Independentemente, independentemente, e no italiano, olha a pronúncia, independentemente, o di, não é como a gente diz, né? Di. Como a gente, não, eu digo assim, tem muita, uma boa parte aí de vocês que dizem, nem todo mundo diz, né? Mas, olha, independentemente, da na sua qualità o meno, esse sua refere-se à série, à Squid Game, independentemente da qualidade dela, seria da série. Por que tem esse o meno? é como se aqui dissesse, independentemente se é bom ou ruim, ela dá as duas opções, independentemente da sua qualità o meno, ou seja, independentemente que tem uma boa qualidade ou não, esse o meno seria aquele ou não, ao pé da letra é o menos, la serie Netflix del momento, a série Netflix do momento italiano tende a falar dando ênfase, né? Deixando a sílaba tônica a primeira, muitas vezes acontece, tá? Não é sempre, mas a primeira da palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala Netflix, muitos aqui dizem Netflix. por exemplo, o COVID aqui, o pessoal fala COVID e assim vai. Então, mesmo palavras que são similares no português ou que são idênticas, o italiano tende, muitas vezes, não sempre, a deixar a sílaba forte, né? Fazer com que a primeira sílaba seja a sílaba forte. Então, a série Netflix do momento é a regina del passaparola. Regina. E aí, você conhece alguma regina? Alguém com esse nome? Significa que ela é rainha. La regina. Então, é a regina del passaparola. É a rainha do passaparola. Olha aqui, essa palavra aqui é formada por duas palavras. Passa e parola. do boca a boca. Isso significa quando você passa literalmente a palavra. É a rainha do boca a boca. Sabe a indicação? Tinha até um suco anos atrás que fez uma publicidade por causa disso. Eu nem lembro qual que é o nome desse suco, mas eu lembro que eles, quando eles começaram a fazer propaganda, eles falavam isso, né? Que foi por indicação. Então, é a rainha da indicação. É do boca a boca. Ele passa a parola. Uma única palavra formada por duas diferentes. está escatenando e está desencadeando ou atiçando a curiosidade de muitos usuários. Está, não? La série está escatenando, está desencadeando a curiosidade, la curiosità de molti utenti, de muitos usuários. O que é isso, molti utenti? Plural. De célebre serviço de streaming. Do célebre, do famoso serviço de streaming. Da Netflix. Muitos usuários de Netflix. Tanto que escalado. Tanto que escalou. Esse escalado significa, se refere ao passado, escalou, escalado. Passado na italiana é formado por dois verbos. Um auxiliar, neste caso aqui, é o a, mais o verbo no participio. O escalare, escalare, que é escalar no participio. então, escalado. Tanto que escalado, tanto que escalou em pouquijorni, em poucos dias. Lembrei o plural? Terminando com i, plural. Lei classifica e divisione em diversos países. As classificações de visão em vários países, incluindo a Itália. Itália compresa, que compreende também a Itália. Ah, mas lei classifica, por que você falou que está no plural isso, se não está terminando com i, mas está terminando com e? Porque essa é outra regrinha do italiano. Se a palavra terminar com a e for feminina, aí quando vai ao plural vai terminar com e. Então, por exemplo, aqui se fosse singular seria la classifica. Foi para o plural, ficou lei classifica. Tá? Então, olha também a sílaba tônica, a sílaba forte aqui, é no si, classifica, classifique, não é classifique, tá? Classifica. Divisão em diversos países de Itália, incluindo a Itália. É uma série sud-coreana, é uma série da Coreia do Sul, ou sul-coreana. Sud é sul em italiano. Então, por exemplo, nós, que somos do Brasil, somos sud-americani. Se amo, no? Del sud-america. Ou América del Sud, mas é muito comum dizer sud-america. Se amo sud-americani. E aqui, neste caso, é da Coreia do Sul, então, é uma série sud-coreana. Se for uma palavra só, sud-coreana. Esse D é mudo, então, é só sud-coreana. Não é sud-coreana. Não, sud-coreana. Que é stata concepita diversos anos fa. Que foi concebida, é stata concepita, também está no passado. Tá? Que ela foi concebida, que é stata concepita diversos há muitos anos ou muitos anos atrás. Esse fa, logo depois que você indica tempo, significa atrás. Tá? Quando você é na Itália? Desde quando você está na Itália? Sono arrivata, quindici ani fa. Quinze anos atrás. Ma que sono ora vai nonda, mas que somente agora vai ao ar. Ma que sol ora vai nonda. Olha aqui, pronúncia do C-H-E-Q. Fiquei sabendo que ela foi escrita em 2008. O sabuto que estava escrita em 2008. Esta série soltanto adessa lá na titada. Antes de continuar, eu queria te lembrar de uma coisa. Olha só, olha só. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entre agora, o link está aqui na descrição, porque quem está no grupo, somente quem está no grupo do Telegram vai receber esse arquivo aqui. Você está vendo esse sinalzinho aqui, esse símbolo aqui de som? Olha o que que tem. Isso tem a leitura em italiano. Sabe para que serve? Para você receber esse arquivo e acompanhar a leitura e estudar o que está escrito e se habituar com os sons no italiano e depois você vai repetir esse vai ser o seu exercício o exercício de quem está no grupo do Telegram você depois vai repetir vai fazer essa leitura em voz alta e se puder grave aí depois você vem aqui ouve novamente ouve a sua ouve novamente ouve a sua e vai aperfeiçoando o seu italiano tá bom e também me siga nas redes sociais me siga lá no instagram que os stories bombam todos os dias continuando aqui vamos ver La Trama o que que é La Trama é o enredo vamos lá Cho Sang-woo eu acho que é assim a pronúncia no coreano Cho Sang-woo é o protagonista de Squid Game é o protagonista de Squid Game é uma persona que atravessado diversos falimentos na sua vida é uma pessoa que ha atravessado que atravessou nós vemos aí como que é o passado no italiano formado por dois verbos ha atravessado ele atravessou é uma pessoa que atravessou diversos falimentos na sua vida várias derrotas diversos falimentos plural lembra? diversos falimentos na sua vida várias derrotas na sua vida sobretudo laborativos sobretudo profissionais ou de trabalho sobretudo laborativos que coisa i falimentos e vive in uma condição de povertá e lui vive né porque já da entendê pelo verbo que é lui e lui vive in uma condição de povertá in uma condição de pobreza povertá lhe viene proposto lhe viene proposto significa que propuseram a ele esse a ele esse lhe lhe viene proposto a lui de partecipare a uma série de giochi de infância de participar a uma série de jogos de infância de brincadeiras de criança como é bom olha aqui esse i tem o som de ti tá bom ti partecipare de partecipare a uma série de giochi e aqui por outro lado quando você coloca o h ali entre o c i dá a sílaba o som duro então só o c i se pronuncia ti o c h i se pronuncia que então de partecipare a uma série de giochi de infância lui aceta ele aceita verbo acetare io aceto tu aceti e lui aceta ele aceita presente e se resvelha em um luogo e acorda se resvelha todos esses verbos no italiano que se referem a acordar a sentar enfim a tomar banho algo que você faz pra você precisa do pronome por exemplo eu acordo e eu me esvelho precisa daquele mi você acorda tu ti esvelhe no caso dele é lui se esvelha então ele acorda em um luogo num lugar dove onde insieme ad altre persone nella sua condizione junto a outras pessoas plural feminino no singular termina com a foi pro plural termina com e ad altre persone junto a outras outras pessoas nella sua condizione com a mesma condição dele vitória vitória é um prêmio em dinheiro em denaro que aumenta jogo dopo jogo que aumenta jogo após jogo mas que perde paga com a vida mas quem perde paga com a vida olha aqui que significa quem diferente de que tá bom que é quem então mas quem perde paga com a vida no objetivo del jogo o objetivo do jogo isso daqui ó é o artigo o objetivo esse L só o L aqui é o artigo que seria o objetivo tá bom como como a palavra objetivo né objetivo começa por vogal então em vez de ser assim ó o artigo lo objetivo del jogo opa em vez de ser assim lo objetivo del jogo o que acontece aquele o cai e aí se forma um som quase de uma palavra única então não é lo objetivo del jogo é lo objetivo isso acontece quando uma palavra começa por vogal então lo objetivo del jogo o objetivo do jogo olha a pronúncia do gi jo do gi o né jogo explosivo a pronúncia do g não é gi o gi o gi gi o gi gi é isso aí então o objetivo del jogo é arrivare ao gi finale é chegar no jogo final ou seja no último jogo arrivare chegar e obtener uma cifra muito alta e obter um valor uma cifra un valor muito alto uma cifra muito alta muito l pronuncia do mol molto molto che permetterá di vivere con agiatezza per o resto della vida che permitirá futuro permetterá o verbo é permettere no futuro permetterá di vivere di pronuncia forte no vi vivere vivere non é vivere che permetterá di vivere con agiatezza per o resto della vita con luxo agiatezza abundancia sabe faria una vita adiata é uma vida rica com conforto tá então vivere con agiatezza per il resto della vita então não se esqueça depois baixa esse arquivo aqui e leia também voz alta eu vou já ir para o terceiro slide para a aula durar um pouquinho menos mas você vai receber se você tiver lá no telegram você vai receber isso aqui e vai poder estudar inclusive sozinho preste atenção aí nas pronúncias e tudo mais e grave a sua também a sua leitura agora finalmente o último a última diapositiva o último slide fala sobre o significado olha aqui o significado olha a pronuncia significado 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 não se diz significado em italiano significado significado ok é uma série que vuole sottolineare é uma série que quer la série vuole quer verbo volere querer que vuole sottolineare lo equilíbrio trarique e poveri ao pé da letra seria sublinhar mas que quer dar ênfase marcar né lós equilíbrio trarique poveri o desequilíbrio quando no português a gente usa o des antes de palavra para indicar negação equilíbrio desequilíbrio certo então aquele desequilíbrio é algo negativo negação no italiano não se usa se usa s muitas vezes se usa s então é equilíbrio esquilíbrio então esquilíbrio é desequilíbrio então enfatizar o desequilíbrio trarique e poveri entre ricos e pobres olha o final plural le distanze tra le classe sociale as distâncias tá vendo aqui é feminino fosse singular seria la distanza plural feminino termina com e então le distanze nem sempre tá em alguns casos não pode acontecer também de feminino terminar com i mas isso é assunto para outra aula então le distanze as distancias tra le classe sociale entre as classes sociais pronto chegou o momento de falar sobre isso a palavra masculino ou feminino quando termina com e quando vai o plural vai terminar com i por isso que eu disse que pode ser masculino ou feminino este é um exemplo porque é la classe sociale é feminino né la classe sociale feminino só que termina com e então quando vai o plural terminando com e o singular la classe sociale se quando vai o plural vai terminar com i classe sociale entendeu se não entendeu a gente será mais específico em outra ocasião em que falamos somente sobre isso aqui hoje a gente está fazendo aqui um um caldeirão né não está falando la sua no sentido né da tua vida de você porque sua se refere a terceira pessoa do singular eu é a primeira pessoa tu é a segunda pessoa eluio é a terceira pessoa então no italiano quando se fala sua suo esse possessivo se refere a uma terceira pessoa não está falando de você por exemplo se eu perguntar assim eu estou falando aqui com você eu perguntar assim qual é a sua etapa você não tem que responder a tua a sua idade você vai perguntar assim a idade de quem né qual é a sua etapa por exemplo você está falando do seu filho você está falando do seu filho e aí você falou 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 dele eu pergunto qual é a sua etapa não vai me responder a tua você vai falar a idade do seu filho a tre chame a ung chame certo então quando é sua se refere à terceira pessoa neste caso tá tem outros casos aí quem souber coloca aqui nos comentários quando você pode usar sua por exemplo e referindo-se a pessoa ao seu interlocutor eu quero saber quando vocês estão ligados aí no italiano coloque aqui nos comentários se você sabe quando é que você pode utilizar sua suo e por aí vai na terceira pessoa se dirigindo diretamente ao seu interlocutor então quanto ele pode sacrificar a vida dele peru xire da una condizione de miséria para sair de uma condição de miséria peru xire da dove olha a preposição que é usada com o xire o xire é sair para sair olha o som sci tem o som de x então para sair de uma condição de miséria da una condizione de miséria muito bem esse foi o texto preparado para hoje agora a gente vamos fazer o seguinte dá tempo fazer o seguinte eu vou ler novamente aquele primeiro slide vou ler o primeiro slide de novo e agora você vai me dizer nos comentários quanto você entendeu dessa segunda vez então me diga se melhorou a sua percepção o seu ouvido se agora você consegue entender melhor eu preciso também disso para saber é um termômetro para saber se a gente está no caminho certo mas eu tenho certeza que está que isso realmente funciona esse tipo de estudo funciona e muito e não se esqueça de baixar esse arquivo que estará eu vou mandar lá no nosso canal no telegram e aí lembrando com aquele símbolo com aquele símbolo ali do som no arquivo você vai conseguir ouvir a leitura não fique só ouvindo a leitura leia você também em voz alta e depois compare a sua com aquela do arquivo tá bom? só assim você vai realmente é um estudo efetivo eficaz melhor estudo que você pode fazer no italiano então ó presta atenção vou ler novamente se in questi giorni vedete post referiti a Squid Game sappiate que ne vedrete ancora e per diverso tempo indipendentemente dalla sua qualità ou menos a série netflix do momento é regina del passaparola e está scatenando a curiosidade de muitos utentes do celebre serviço de streaming tanto que há escalado em poucos giornos as classificas de visiones em diversos países Itália compresa é uma série sudcoreana que é stata concepita diversos anos mas que só agora vai em onda é isso espero que você tenha gostado dessa aula que tenha sido útil para você espero que esta lezione ti sia stata útil e nos vemos na próxima aula ok te vediamo na próxima lezione um bate